Glória a Jesus Glória a Jesus Com estas duas palavras Os salvos subirão Cantando aleluia Mas contentes estarão Assim será o dia Da vinda do Senhor Estarão contentes Os que tiverem amor Os tempos se passarão Sem os ímpios verei Então chegou a hora de sofrer Não adianta bater A porta já foi fechada Ninguém a brilhar Jamais irão entrar Glória a Jesus Glória a Jesus Então assim nos céus Os salvos cantarão Um hino de vitória Ao nosso capitão Então assim nos céus Os salvos cantarão Um hino de vitória Ao nosso capitão Os tempos se passarão Sem os ímpios verei Então chegou a hora de sofrer Então chegou a hora de sofrer Não adianta bater Não adianta bater A porta já foi fechada Ninguém a abrirá Jamais irão entrar Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus